Neste vídeo você vai entender o que você precisa saber sobre amor à primeira vista. Olá pessoas! Meu nome é Thiago Locke e aqui nesse canal a gente fala sobre psicologia, comportamento e desenvolvimento pessoal de uma forma prática e simples. Se você curte esses assuntos, já deixa o seu like e se inscreva nesse canal, é muito importante para o meu trabalho. Comente aqui embaixo também a pergunta que não quer calar. Você já sentiu amor à primeira vista ou você está esperando na fila? Comente aqui embaixo, eu quero saber. O roteiro é clássico. Garoto, olha para garota. Garota, sorri para garoto. Os dois se abraçam, os dois se beijam e pronto! Foram enfetizados pelo pó mágico do amor. O pó mágico do amor! Isso está no cinema, nos livros, na música. E nós, seres emocionais que somos de toda a alma, inocentemente acreditamos que o amor à primeira vista também existe na vida real. Tecnicamente existe. Não do jeito que a gente vê por aí. Mas existe. De uma forma bem peculiar. Mas é bom a gente tomar cuidado pelos simples motivos que vamos falar agora. Pensa comigo. Quando você olha para uma garota e supostamente pensa que está sentindo amor à primeira vista por ela, sejamos francos. O que você realmente sabe sobre ela? Isso vale também da mulher para o homem, né? Você não sabe nada sobre a pessoa. Você não sabe os valores da pessoa, os gostos, os hábitos, como a pessoa trata os pais, o que ela faz da vida, qual é o doce preferido. Nada, nada, nada. Você não sabe de absolutamente nada. Você se atraiu pela pessoa, pela garota lá, por exemplo, por aspectos, a princípio, puramente físicos. Aspectos físicos dos quais te chamam a atenção, particularmente, né? Ou também pode ser por aspectos superficiais que você percebeu lá. Sei lá, o jeito que ela anda, o jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta, o sorriso dela, o jeito que ela come. O jeito que ela mexe o cabelo. É, e por aí vai. É tipo assim, você pensa dessa forma. Você encontrou a sua princesa da Disney e você é o cara, é o príncipe, é o galã que vai ficar com ela. Pronto, simples assim. Agora, o que eu e você precisamos saber em uma situação como essa? Efeito halo. Efeito halo é o que ocorre quando acontece o amor à primeira vista. Efeito halo é um termo na psicologia que descreve o potencial que o nosso cérebro tem para analisar, julgar e concluir uma pessoa, sobre uma pessoa, né? A partir de uma característica específica. Ou melhor, a partir de uma única característica que você percebe lá naquele momento. Então, neste caso, o garoto olha para a garota, percebe os olhos lindos que ela tem, o sorriso radiante, a beleza dela perfeita. E ele conclui que ela só pode ser uma pessoa muito maravilhosa mesmo, muito perfeita, em todos os sentidos. Falando de modo simples e direto, o efeito halo diz que as pessoas bonitas tendem a transparecer uma imagem de ser uma pessoa muito boa, inteligente, esperta, confiável, leal, enfim. Tudo que é bom. Uma pessoa realmente perfeita. O ponto é que a beleza de uma pessoa pode enganar o nosso cérebro, criando aí um viés cognitivo que vai atrapalhar o nosso discernimento. Resumindo, as pessoas bonitas tendem a causar uma boa impressão muito mais fácil do que as outras, saindo aí um pouco na frente delas. Filhas da puta! Efeito halo foi descoberto, e esse termo foi cunhado pelo psicólogo Edward Thorndike, nos anos 20. Alguns chamam esse efeito de efeito halo, outros de efeito halo. Eu estou falando de efeito halo, mas, enfim, não importa o nome. E como que o Edward descobriu esse negócio e cunhou esse termo? Nos anos 20, durante a Primeira Guerra Mundial, ele pediu para um comandante lá olhar os soldados dele e fazer um julgamento, se aquele soldado ou não é bom. Provavelmente o comandante lá não conhecia o exército, então ele ia fazer uma avaliação de primeira vista mesmo. Aí o Edward, depois que ele verificou os dados do comandante, ele percebeu uma correlação, um padrão nesses dados. Ele percebeu que os soldados bonitos, com traços mais bonitos, eram tidos pelo comandante como mais inteligentes, mais espertos, mais habilidosos. Então essa aí foi a primeira constatação do psicólogo sobre esse efeito halo, esse viés cognitivo aí no nosso cérebro de ver uma pessoa bonita e achar que ela já é perfeita em todos os sentidos. Esse viés cognitivo, esse efeito halo, ele basicamente pode acontecer em qualquer contexto. O bonitinho lá pode se dar melhor numa entrevista de emprego, num evento social, numa reunião pra determinar lá os novos fornecedores de uma empresa, sei lá. E no caso do amor à primeira vista, isso aí também não é diferente. O cara que encontra a princesa da Disney lá no barzinho e observa lá aquela beleza dela esculpida pelos deuses, automaticamente pode correlacionar essa beleza com supostamente qualidades impecáveis da personalidade dela. O que é uma merda isso? É uma merda isso porque vai ofuscar toda a sua percepção real das coisas, todo o seu discernimento. Então na real, amor à primeira vista, como os filmes mostram, não existe. O que existe mesmo é uma atração física muito forte, uma química, como o pessoal fala, uma atração. Isso não necessariamente é ruim, tá? Isso aí, obviamente, pode ser um primeiro passo lá pra você trocar uma ideia com a pessoa, e se houver sintonia, se houver compatibilidade de valores, né? Se a pessoa, se o relacionamento evoluir com o tempo, pode ser legal, pode funcionar. Podem virar parceiros românticos pra vida. Ou então não. Eu vou resolver todos os enigmas. Ou então não. Tu precisa ter essa consciência. Então a próxima vez você já sabe, né cara? Não tem desculpa. A próxima vez que você achar que tá sendo contaminado aí pelo pó mágico do amor... Pó mágico do amor. No climão, você tá no climão de amor à primeira vista, lembre-se do efeito halo e tome cuidado com ele. Perceba se você está sob efeito do efeito halo. Nossa, essa frase ficou, hein? Sob efeito do efeito halo. Entenda uma coisa. Por mais que a pessoa seja muito atraente pra ti, por mais que seja a pessoa mais linda que você já viu na sua vida, saiba diferenciar a beleza física da personalidade da pessoa. Que se for amor à primeira vista, você não conhece a personalidade da pessoa. E você fica muito vulnerável ao efeito halo. Não deixe que a sua percepção real das coisas seja afetada. Se não, cara, se não, ferrou. Essa consciência, esse autoconhecimento faz parte de uma pessoa madura, de uma pessoa adulta. Afinal, nem tudo são flores, né? Um relacionamento bacana, real, forte, ele vai ter pilares ali básicos. Vai ter pilares fortes. Muito mais fortes do que apenas uma atração física, do que uma paixão lá instantânea. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Se você acha que pode ajudar algum amigo seu aí que tá caindo no pó mágico do amor, no amor à primeira vista, mande esse vídeo pra ele. Se você quer receber mais conteúdos, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, aquela parada toda. Por hoje é isso. Um grande abraço e se cuide. O pó mágico do amor. Quem tem o pó mágico do amor?